Quando você consegue superar as expectativas, independe, independe muito do recurso que você tem. Porque superar as expectativas normalmente atinge o emocional. E quando você atinge o emocional, acredite, você vai sempre receber um uau! Então, para relembrar, não importa muito o tamanho da tua empresa. Na realidade, não importa muito o ramo que você negocia. Não importa se você fornece papel ou se você fornece metal. Não importa se você tem uma empresa de produto ou empresa de serviço. O que importa, e aí sim, é você superar as expectativas. Porque quando você supera as expectativas, naturalmente o cliente vai dizer uau! A melhor forma de você conseguir um uau é você ouvir o cliente. Volta para a pesquisa de mercado. Conhecer o cliente. Não vá contra a maré. Descubra o que o cliente quer. E supera as expectativas. Contem que numa cidade famosa, o prefeito sempre foi elogiado, porque todas as praças, o prefeito acertava o caminho. Nunca ninguém pisava fora da calçada. Nunca ninguém pisava na grama. Até que um dia veio um grupo de fora do país perguntando para o prefeito, como é que você consegue isso? Na maioria das cidades todo mundo pisa na grama, todo mundo tem o costume de andar fora dos caminhos, estraga a grama, fica aquela marca horrível de lama. Como é que você consegue fazer com que todo mundo ande na calçada? O prefeito disse que é simples, muito simples. Eu faço a praça e não faço a calçada. Eu deixo o povo andar à vontade. Depois de um ano eu sei qual é o trilho que o povo gosta. E aí o que eu faço? Eu vou calçar onde o povo gosta. Quer dizer, eu já sei o que ele gosta. Superar a expectativa é muito mais fácil. Para conseguir o uau, muitas vezes está na nossa cara. Às vezes o cliente super satisfeito está nos dizendo o que ele quer. Você sabe que eu conheci uma história que eu achei extraordinária. Há um tempo atrás, no Brasil, era moda, restaurante vegetariano. E aí foi uma abertura de vários restaurantes vegetarianos. E muitos clientes iam lá e tinha um restaurante que eu conheci que era fantástico. O movimento era extraordinário. Só que eram sempre clientes novos. Dificilmente o cliente voltava. Quer dizer, voltava, mas não voltava com tanta frequência. Aí o dono do restaurante conversou comigo e perguntou o que a gente pode fazer para fazer com que o cliente volte, para que tenha frequência, para que tenha assiduidade. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa. E você sabe que nós fizemos um questionário? E botamos lá, para que você seja melhor atendido, por favor, responda esse questionário. Sabe quantos responderam? Nenhum. Porque ninguém quer responder questionário. O cliente não está nem aí com tempo, não tem tempo para responder questionário. E aí sabe o que? A gente teve uma ideia e disse, olha, por favor, responda o questionário para que a gente possa atendê-lo melhor. Mas se você responder o questionário, você vai ganhar uma refeição grátis. Sabe quantos responderam? Todos. Tinha gente querendo responder o questionário duas vezes. Eu queria ganhar mais refeições. E aí a gente descobriu um negócio interessante. Que quem vinha no restaurante dele gostava das saladas, mas não necessariamente era um vegetariano convicto. Ele gostava do restaurante. Mas não vinha sempre por quê? Porque ele gostava de carne. Ele ia nos outros locais onde tinha carne. E aí uma vez por semana vinha comer salada. Sabe o que ele fez? Você não acredita, mas foi o primeiro restaurante vegetariano do mundo que tinha carne. Ele colocou no restaurante dele opções de salário.